Cadê? Cadê? Eita porra, filho! Vambora! Ah, o 2 já foi... O X1 já foi... Esse aí vai ser do bloco fodido, correu! Fala, eu tenho um imune, hein? Eu tenho um imune pra tu, Rabog. Eu tenho outro em seguida. Lagran, 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 mata o Lagran aqui, ó. Esse é o Plane, é o Morto já. Pronto, pronto. Agora, ó, anda aí de bloco, rapaziada. Um Rabog, hein? Eu tô de ult, mano, tô de ult. Calma, quando começar a minha vida a descer, cês me dá um imune, hein? Pode dar o primeiro, viu, Sheik? Pode dar o primeiro, viu, Sheik? Dá um imune pra você. Ó pode virar, pode dar. Ué, eu tenho. Dei um, dei um. Não, mano, você tá tomando tudo, não, Cê dos Calis. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Tem alguém realiza aqui, o cara. Cura aí, cura aí. Meu amigo. Bajirão, 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 Bajirão. Eu tô sem cura, tô sem cura, só... É as duas já. É isso, Ravolt. Tá aprendendo. Tá ficando bom, Ravolt. Se você lutar assim nas guerras, ganha três vale. Dez segundos.